Opa, uma sopa! Tá jogando aqui na sopa pra nós, certo? Cê está aqui, família. Dá uma pega na panela de pressão, mano. E dá uma pega na panela, é muito bom, tá ligado? É muito diferente, tá ligado? E aí você... É fumaça pra pô, irmão. Salve, salve, cambada! Estamos aqui hoje com uma presença ilustre da representante do Planalto Central. Hoje moradora de São Paulo, paulistana. Tem um canal no YouTube pesado também, tem vários conteúdos. Sim, tô precisando de ir a mais, mas... MC. MC. Tá fazendo música também? Aham, cantora também. Tá representando demais, tá seguindo carreira aqui em São Paulo, velho. Meu, a Lini, velho, todo mundo conhece ela, eu acredito, né, galera? Se vocês não conhecem, vai lá no canal dela e acesse os conteúdos, que tá massa, velho. Meu, me conta aí, velho, da sua vida, mano, da questão do envolvimento com o rap, com as batalhas, vim pra cá. Cara, então, foi tudo meio louco, tá ligado? Porque, tipo, eu conheci na minha quebrada a Batalha de Rima, vou só falar por cima mesmo. Aí comecei a colar, 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 e, tipo, pra mim já era rotineiro. Então, toda semana eu tava na Batalha de Rima. E do nada começaram a surgir uns convites pra poder batalhar fora, tipo, aqui em São Paulo também, que teve uma casa de show aqui. Que massa. Aí depois eu vim a segunda vez pra São Paulo, já recebi a proposta de morar pra cá, entendeu? Porque aqui a cena, com certeza, é bem maior de rap. Aí eu já vim aqui, já meti as caras pra viver aqui, e tá dando certo até agora. Que massa. Tá feliz é o que importa, mano. Que massa. O que que vem por aí, mano? As minas, velho, chegou pesado. Ano passado fizemos umas edições especiais, fizemos batalha mista, fizemos duas batalhas nas minas. E, mano, de verdade, esse ano também teve batalha mista. E tá crescendo cada vez mais, mano. Temos vagas garantidas a todas as mulheres que colarem na BDA, tá? Por exemplo, tem a vaga geral, a vaga pra LED e pro terminal, e tem a vaga pras minas. Tipo assim, se tiver cinco minas, a gente vai sortear só entre as cinco. Não vai colocar lá no meio das 60 pessoas que colam. Merak versus Apol, mano. Olha lá, mano. Olha a Merak. Merak chega com umas ideias que quebram os caras, mano. Não vai ficar bravo, hein? Os mano fica bravo com a Merak, velho. Quando a gente é com umas ideias, mano. Você agora se corrói. Vem tranquilo, até porque você não passa de um Fleboy. Eu explico pra ti. Aonde você aprendeu a rimar? Fez cursinho pra virar um MC? Zé, eu não fiz cursinho pra virar MC. Não tô entendendo, mano, o que cê tá fazendo aqui. Criticar o meu corre é fácil no free. Sendo que cê tá se achando quem? A própria Dina Di? Eu não sou a Dina Di, e eu faço o meu corre sem brasa. Faz o meu corre por mim, acorda cinco horas da manhã pra ajudar a pagar as contas de casa. Até porque a verdade é muito boa. Cê fala do meu corre, você é de condomínio. Me cita uma referência sua de vivência pela rua. Me cita uma sua. Cê tá julgando e entrando em contradição. Sabe por que no verso cê vai tomar um apagão? Isso daí que cê tá fazendo é papel de cuzão. Cê faz o corre que quiser. Não tô julgando a condição. Agora você acredita? Ficou putinho, o que que foi? Eu toquei na sua ferida? Mas é ele. Ele tem a condição. Ele tem experiência. É porque Charlie Santos já mordeu um cachorro por um pão. Aí, ó. Aí, aí. Pode trocar na ferida. Sabe por que não representa a terra? Ferida curiçara e vira marca de guerra. Aí. Não tá, não, não. Cê pode me ferir, mas cê não tá mantendo sua postura como um MC. Marca de ferida? Agora você não se mete. Marca de ferida? Jogando bolinha de gude no carpete. Até que eu faço. É o tipo de playboy que tem a pica do ventinho. Ó, bolinha de gude no carpete. Não dá pra entender suas rimas, não é confete. Fala da minha infância, mas na rima não confete. Eu jogava bola na rua sendo FIFA de internet. Mano. Eu não lembro dessa rima aí do carpete não, ué. Mano, quem joga bolinha de gude sabe que é no terrão. É no terrão, velho. Sabe que é jogado no... Ela não citou nem uma graminha, né? Foi logo no carpete. Caralho. Foi doido nessa batalha aí, zé. Mandou bem. Ela ganhou essa batalha. Mandou bem do caralho, cusão. É ó. Cê já bateu no Contra Merak, né? Já. Eu acho que já. Foi na Leste, não foi? Foi. Foi. Já batalei com ela na Leste. Ah, ela é muito firmeza, tá ligado? Tipo, eu sou uma pessoa muito fechada, assim, pra conversar com as pessoas, mas, tipo, sou abertas a amizades, tá ligado? Eu reparo muito nas pessoas. E, tipo, ela é firmeza, tá ligado? Você é tímida? Eu não sou tímida. Eu sou reservada, tá ligado? Tipo, eu não vou nem, tipo, se abrir muito pra uma pessoa e nem me fechar tanto, tá ligado? Mas, às vezes, as pessoas me julgam por eu ser reservada e, tipo, me chamam de mentira e essas coisas, mas não, tá ligado? Ravena versus Merak. Foi invalidade aí, menina. Ela sorri mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei. É, você pegou fogo, galera. Foi a edição que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ó, o Tio Logo de Papai Não Era Aqui. Foi a última do ano. A gente comemorando aí, velho. É muito da hora ser plateia, família. É muito da hora ser plateia, de verdade, cara. As vezes que eu te vi de com cabelo aí, que é... Mancada, agora não sai nem mais vezes, poxa. Vai morrer! Vai morrer! Aí, meu mano, tipo, sua rima me causa cólica. Eu sou a Ravena e você, sei lá, sua rima é melancólica. E não dá tudo a boca desse proceder. Veio falar do meu cabelo, mas essa é clichê. E, ó, só pra se pegar na improvisada. Hoje eu vou te bater, você sabe que você é na rua uma nada. E hoje, tipo, que eu me entregue a cara tapa, você falou que eu pareço um boi e você parece uma vaca. Aê, ó o que eu falo pra você. Não foi pra mim. Aê, aê, olha, pega o que eu falo pra você. Nem foi pra Ravena, foi pro meu flow que você acabou de perder. Eita, tá, mano! Gente! Essa foi a primeira batalha que a Ravena apareceu na aldeia. Tipo, foi o surgimento dela, mano. Caralho, foi doideira isso aí. Olha a cara do tio Bob nessa reação, mano. Você lembra dessa daí? Eu lembro. Mano, a Jenny também, velho. Eu lembro. É outra mina brava. Jenny é foda. E ela tava com o mesmo estilo de cabelo da Nath Cruz. Sim. Aí todo mundo tava falando que as duas eram irmãs, começou a zoar. E as duas de óculos também, muito parecidas. Parecia demais, velho, mano. Falou do seu namorado e o meu verso é bom. Lá no Instagram ele queria tirar o meu batom. Tá ligado, mano? É o que eu vou dizer. Se ele deu ideia em mim, eu posso fazer o quê? Nossa, que da hora. Só que tá ligado que você me irrita. Primeiro eu falei uma fita. Agora no segundo tá comprovando que você tá larica. Tipa. Vai, gatinha, vai rimar. Ah, e eu falo bem assim. Tá larica. Ele que foi lá deu sim, mas de mim... Ah, e eu falo bem assim. 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 Meu mano, conversa aquela agora. Você é forte aqui. Eu quero ver você resolver lá fora. Pode pá, pode pá. Cê tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão. Bem que o Mike me falou que ele tava ontem meio com um problema de visão. Ele só te pegou porque você é famosa. Eu sou bonita. Meu caráter e sou muito mais gostoso. Ah, não tem coisa isso aí, não. A batalha é tão forte. Sou, 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 sou. Essa é uma batalha muito boa. Que negócio, né? Mano. Que batalha foi essa, cuzão? Cara, tá pesada, velho. Os bonitais são muito mais gostosos. Meu Deus. Mano. Eu vou muito bem desoito. Cara, é essa daí, velho. Caralho. É aquela que arrepia, assim, ninguém tava esperando, né, cuzão? Tipo assim, galera. Mike e rei delas. Eu não vou nem falar, não vou nem falar, né? Cara, eu tô até meio pá porque, tipo assim, o Mike foi alvo ali de... Tipo, o rei muso ali, né? Ele era o muso do assunto. Ele era o muso do assunto. Aquela briga de saída de escola versão batalha de rima, tá ligado? Quando é pelo boy? É! Refel e Todd foi uma edição da Aldeia versus a Matrix. Satisfação. DJ Dandan. Caralho, parece uma... Certo? É o DJ que cresceu junto com o Crioulo, mano, na rinha dos MCs. Esse dia, a Batalha da Aldeia levou um couro. Foi uma das poucas vezes que a Aldeia perdeu nos desafios aí. Milicianos no comando das comunidades. O inimigo agora é outro? Isso! Hã? Então, o inimigo não é o outro, é o mesmo e esse caso é o mesmo como sempre recorrente rotineiro. Até porque já dá pra tá vendo agora o poder do Estado do Brasil é sobre o Rio de Janeiro. Se você não me entende, veja, mano, milicianos que não é um caso raro, ou seja, não é Flávio, não é Eduardo, é todo mundo. Vai dentro do desmundo, do pezão até o trouxa do Bolsonaro. Então, a gente junta cada métrica milimetricamente pra dizer o que ele já falou. Por isso que a gente morre dentro das periferias. É tanto zero dois, só pouco soldado batia. Por que Notre Dame comove e Moçambique não? Notre Dame te comove porque na TV passou. Moçambique não se move porque ninguém te mostrou. Nós tratamos da vacia, que ele previu e não errou. Quando tem dinheiro envolvido, todo o povo reabreçoou. A visão, relação, que ele come na sessão. Mostrando que essa visão é o que eu não entendo. por que a renda vai para quem tem pra construir. Enquanto o Vaticano nada com isso tá perdendo. Então, vamos focar de fato que Notre Dame pega fogo mesmo, mas geral lá segue vivo. Por que o que tá acontecendo eles tão divulgando, não? Isso aí é só uma queima de arquivo. Por que? Tudo que a gente tem está lá. E a gente não buscar logo não vai conhecer. Moçambique tem pouca comotividade da mídia porque isso daí não quer passar numa TV. Nossa, mano. Sem comentários, comidão, sem comentários. Pra falar mesmo, mano, eu admiro muito a tocha, tá ligado? Eu acho ela muito foda, eu me sinto muito representada por ela, mano. Esse dia, galera, foi o dia que eu, eu juro por Deus, mano, esse dia foi o dia que eu mais arrepiei na minha vida com rimas improvisadas, tá ligado, mano? Cara, porque tema envolve não só rivalidade ali, cara. Batalha de tema é global, é um assunto que toca na pele, toca na alma, velho. ver desigualdade, ver tudo que tá acontecendo no mundo afora e ninguém, tipo, hoje em dia, tá tentando trazer isso pras batalhas de sangue. É a verdadeira raiz, né? São poucas batalhas mesmo, assim, que, tipo, sabe, traz esses assuntos pertinentes mesmo. Então, velho, batalha de tema é muito importante a gente ter, velho. Sim, essa é a essência do bagulho, né, mano? Você transmitir a mensagem porque foi feito pra isso, pra gente poder se expressar e transmitir a mensagem do que tá rolando, sacou? Então, a gente poder ter uma batalha entre mina, tá ligado? e, tipo, eles passando a mensagem em, como você disse, arrepiando, tá ligado? Então, pra mim, isso é a essência, tá ligado? Isso é o hip hop. Nossa senhora! De Ani Mona Brutal! Esse dia foi sinistro! A Mona Brutal, meu Deus, foi campeã, tá? Chegou com dois pés no peito e, meu, um detalhe muito importante, uma curiosidade aí, através das batalhas da Mona Brutal, a BBC, o canal internacional aí, lá da Rússia, veio atrás da Batalha da Aldeia pedindo autorização do uso da imagem dessas batalhas da Mona Brutal. A Tássia Reis foi representar lá, fez um documentário muito foda e colou lá com os MCs da Rússia e lá, um dos países mais machistas do mundo. E você tem que assistir depois, mano, muito legal, galera, procurem aí, salve, salve Tássia Reis, salve Mona Brutal, muito obrigado por levar o rap feminino adiante aí, mano, de verdade, Brasil pro mundo afora. É sinistro de ver, porque você tem que ver como que os caras é machista lá, velho. Nossa, eu não acredito. Os caras tratam as minas mesmo muito, muito, muito mal, velho. E, tipo assim, os caras fazem piadinha na frente delas ali, velho, você tem que ver, mano, é ridículo essa parte aí, tá ligado? Por isso que a gente tem que mudar muito a nossa mentalidade, mano. O pouco espaço que a gente tá conquistando aqui já é, tipo, uma chave pra gente dominar tudo, tá ligado? Não dominar tudo porque todos tem que ter seu espaço, mas a gente botar a gente na cena, sacou? Tipo, tem mais menina na cena. Brasil contraditório, somos MCs e quero que todos enrustidos vão agora pros divãs. Como que o país que mais mata travestis é o mesmo que consome mais pornografia trans? Não dá pra entender o saco tradição. Por isso que agora chamo nessa visão porque não adianta cês gritam pro improvisado se amanhã cês vão gritar pra piada com o viado. Então, tem essa consciência porque sabem que isso é resistência. Então a gente vai chegando nessa rima que é verdadeira. Eu sempre vou levantar a LGBT é nossa bandeira. Eu vou matar ela assim, olha só, liga, tô matando ela desde sempre, mato ela, transfobia. Fuga, tu é doido, deixa eu te falar. pra vestir na rima dizendo que tão multiva pode vacir. Vem adiantar, tentar não e dizer que lá que eu atravesso na missão. Cê tá ligado que é de vacilação? Pra vestir com uma quadrada praticando a função. Cê tá ligado e o palco não aguando eu. Então, eu pego o sangue e o requeiro. de palma, de palma, mano. E que da hora, elas não se atacaram. Sim. Elas não se atacaram, velho. Que foda, mano. Isso foi fantástico, mano. Mano, de verdade, velho. Parabéns aí, a Diana também, que mandou muito aço. Parabéns, mana brutal. E aí, mano, o que você tem pra dizer? Mano, tipo assim, achei massa, tá ligado? É o bagulho de defender a causa, tá ligado, mano? Elas botaram meio que um tema na batalha, tá ligado? A Diana já se referiu mais pelo lado dos trans e tal. E eles entraram no tema sem se atacar, mas passaram a mensagem, tá ligado? É como se fosse uma batalha de conhecimento também, só que elas é pela causa, sacou? Mostrando a causa. Então, eu achei que foi foda também. Mais a união entre as meninas, tá ligado? Muito forte, velho, de verdade, cara, vai tá aí, velho. Menção rosa. Ai, meu Deus. Alô! Olha como que ela chegou, trajadinha. Vestiar a roupa e fui pra guerra, né, Fiote? Eu vim lá de estudantes vestidos desse jeito, imagina o povo me olhando desse jeito. Nossa, duas horas de trem. Duas horas de trem vestidinho com... E o pessoal dando risada. A única vez que eles me viram de vestido aí, ó. O pessoal dava risada ou não? Não, mas olhava assim, aí... Demorou. Eu não sou o filho que minha mãe queria, pode crer. Não sou o filho que minha mãe queria, mas você é o pai que meu filho quer ter. Até porque cê sabe pra entender. Tá doce pra ganhar porque o pé de moleque pisa você. Sabe que isso não consome, garante, com o pé de brilho é que porquê cê não é homem. É, eu disse que eu recolher improvisada, até porque a Aline chegou nessa improvisada. Eu não sou homem nesse minuto, é que eu sonho que nem a criança, mas com frieza de adulto. Entendeu? Cê desaponta, até porque esse homem não é trinjado, é sair pra pagar conta. Acho que nada, mano, no console, se você for doce, eu tô te batendo, tu sai igual Maria Mole. Aê, cê tá ligado, eu mostro pra você que a batalha com conteúdo. Maria Mole é inteligente, mas não o doce, sim a bebida, porque eu tô com sangue quente. Fechou? Cê sabe como um pau, é Maria Mole na quebrada de bike chamando no guerrão. É, tá ligado aqui então, sabe que eu falo é verdade, então é festa junina, sai daqui, vai tomar quentão. Ops, esqueci que você ainda não tem a idade. Sabe por que cê esqueceu? Porque foi decorada. Desde a primeira cê tá falando de festa junina, minha camarada. Sinceramente, cê sabe por que que agora é pra somar? É porque na verdade o jude é de ímpar e eu nasci par. Mas que incrível, mano, não me leve mal, eu esqueci o tema, pelo visto é da era, meus diasão. Aí é que foi, percebe o problema, se você não tá vendo, aprende e entra no tema. Eita, nada, o chão lá, xixi. Foi doideira esse dia, nossa, ô, cê é louco, cê não sabe como é que eu tô. tava ansiedade batendo a mil, cara. Cê não tem noção. O fluido na barriga, meu, como que é, velho? Pô, cara, as pessoas acham que depois de um tempo que cê tá batalhando, cê não sente mais nervosismo, tá ligado? Não sente o quê? Mas, mano, é pesado. E agora eu tô com um bagulho de ansiedade, mano, que tá me fechando muito nas batalhas, tá ligado? Tipo, ansiedade é foda, mano. E, assim, eu tava meio que coração a mil, tá ligado? Nesse que era a primeira fase, eu acho aí, mas, assim, chegou na semifinal ferrada com ansiedade, mano. Nossa, mano, imagino, velho. E, mano, gostaria de agradecer sua presença aqui, velho, de verdade. Quem gostou, mano, chega no like, de coração mesmo, tá ligado, mano? Vai lá no canal da Aline e se inscreve lá, é Aline MC? Aline MC. É isso aí, mano, chega lá no canal Aline MC, Ted's BDA se encerra aqui hoje, agradecendo a vocês, e com a meta de like aí, mano, nós queremos aí 15 mil likes, né, 15 mil likes, galera. É, mano, a gente tá sendo bem, tipo, bem legalzinho com vocês. Então, tamo junto, fiquem com Deus, e é nóis, TTT!